Edvaldo Souza, estou aqui na Manel Marinho Monte Vou conversar aqui com o Júnior Valle Ele que é um dos coordenadores do movimento SOS Marinho Monte Realmente, Júnior, ontem foi uma festa bonita A população ficou animada Mas aí veio a notícia da demissão do rapaz aí do DENIT E como é que fica agora, Júnior? Bom dia, bom dia a todos Ficamos sabendo hoje dessa surpresa, né? A demissão do diretor... Diretor não, é diretor, né? Do DENIT Mas o movimento não parou, Almir, não vai parar O movimento SOS Marinho Monte Junto com a comunidade aqui brasileira é forte Vai pressionar, vai correr atrás Vai buscar saber as informações Vamos hoje à noite fazer uma reunião A direção vai fazer uma reunião, se encontrar, discutir o assunto E amanhã vamos divulgar a nota aí Vamos procurar resolver essa situação da melhor maneira possível Nós queremos a avenida pronta Independente de quem faça Mas a gente quer feita O governador veio, deu a palavra, a festa foi bonita A gente espera que isso se concretize, né? Realmente a expectativa de vocês agora é reunir todo o grupo Para debater isso aí Exatamente, Almir Vamos se juntar hoje, vamos fazer uma reunião E discutir como é que vai ficar essa situação E tomar as decisões que tem que ser tomadas Em relação à situação da Manoel Marinho Monte Como é que você vê hoje? Olha, Almir, é caótica, né? Não dá para esperar mais Infelizmente existem brigas políticas aí Que estão atrapalhando a pavimentação da avenida É o que a gente dá para ver, né? Tem forças contrárias aí à pavimentação Infelizmente, contrária aí aos interesses do povo Da população que merece uma avenida digna para trafegar E hoje o que a gente vê aqui é muita poeira Muita lama, muito buraco Há muitos anos E aí chegou essa esperança De ser feita a avenida Infelizmente a gente está vendo Que as pessoas não querem o bem de Brasileira Tem muita gente que não quer ver O bem da população de Brasileira Não quer ver as pessoas bem aqui Infelizmente isso acontece Mas, vamos ver O governador prometeu, deu a palavra A gente confia nele Acredita que vai ser feito sim Esperamos que seja feito Muito obrigado, Júnior Quem observa aqui É de Valde Souza A maior avenida de Brasileira A doutor Manuel Marinho Monte Na situação que está Ontem foi uma festa bonita Mas aí hoje já veio essa decisão Do município de Brasileira Ao Minha Andrade Para o Gazeta Alerta